E aí, tá saindo carne? Claro! O que o pessoal tá pedindo? Não sei. Só tem turista estrangeiro aqui hoje? Ah, é? Vai lá então e pergunta. How would you like your steak? Como o senhor gostaria da sua carne? Ah, é. Isso até já me ensinaram. Mas como é que eu vou entender a resposta? Anota aí. Rare é mal passado. Medium, ao ponto. Well done. É bem passado. Agora vai antes que essa picanha passe do ponto. E como é que diz que passou do ponto? Bem, cozido demais é overcooked. Queimado é burnt. Mas isso nunca vai acontecer comigo aqui no comando, né? Pode ficar tranquila. Identificar as preferências e o gosto do freguês é fundamental para atender bem. Por isso pesquise palavras que tenham a ver com sabor. Vai! Uma parceria Wise Up, a escola de inglês oficial da Copa do Mundo. E aí Uma parceria Wise Up, a escola de inglês oficial da Copa do Mundo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL